Opa pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou fazer um passeio aqui do bairro Aquarela, aqui na cidade de Alta Floresta, se você conhece ou você já morou aqui. Esse é um bairro planejado, um bairro bem legal aí. Um bairro de médio para alto padrão, ok? Vamos fazer um passeio aqui, tem uma lagoa muito top ali na frente, eu vou passar lá na lateral para vocês verem. E eu vou estar fazendo um passeio até lá na obra. Se você já acompanha os vídeos aqui do canal, você sabe que eu trabalho com construção, vendas de casas. Se você vai vir aqui para Alta Floresta e ainda não tem uma residência, pode estar me procurando. Vou estar deixando o link aqui na descrição. Eu trabalho com construções, vendas de projetos aqui em Alta Floresta. Você pode estar fazendo uma cotação com a gente. Dessa casa aqui, nós temos outras casas, mas essa casa aqui em breve vai estar já, dependendo da época que você está vendo, já está à venda, ok? Aqui é o lago, conforme vocês estão vendo aí à esquerda. E daqui a pouco eu vou lá na obra mostrar como está o andamento. Já é o terceiro vídeo, o terceiro vídeo que eu faço, né? Está iniciando o terceiro mês de obra. Iniciando, né? Já foi dois meses. Já teve dois vídeos. E esse mês a obra não andou muito, ficou meio parado. Problemas aí de mão de obra, ok? Mas eu espero aí que dê uma boa adiantada esse mês, antes que comece a chover, né? Quando a gente está no mês de novembro, já iniciando novembro. Um bairro muito legal. Tem uma passarela ali à esquerda. E atravessa o lago, né? Bem legal mesmo. Vou fazer o contorno aqui somente em redor do lago. E esse bairro está no início ainda. Já foi... Tem bastante lotes à venda, mas... É porque os lotes aqui são um pouco mais elevados, né? Até pela estrutura do loteamento. Localização não é uma localização muito boa, porque... Fica um pouquinho longe do centro, mas... É que nem eu falei, condomínio de alto padrão, né? Vale a pena por isso. Segurança. Vamos lá, então. Fazer só um passeio rapidão e já vou lá na obra. Que vale a pena mostrar esse bairro. Já tem outros vídeos também que eu passei aqui, né? Vou estar deixando as imagens aqui da residência que está à venda, ok? Vou ver se eu crio uma página no Instagram só dessas casas que estão à venda. Para me estar anexando também nos links. Se você mora aqui também, né? Nós trabalhamos com um parceiro aí que investe com financiamento de crédito imobiliário. Você pode estar fazendo também uma avaliação aí para ver, né? Se você está apto a pegar o financiamento para estar comprando essas casas. Ou fazendo também, do zero. Aqui tem várias quadras à esquerda. Quadra de areia. Volo de areia. Tem só campo ali de grama sintética, né? O volume, eu não sei se está muito bom, pessoal. Porque eu estou longe aqui da câmera. Mas eu espero que esteja legal. Queria muito, em breve, estar indo para as outras cidades gravando mais cidades. Mas conforme a gente vai mexendo com obra, a gente vai ficando muito preso aqui na cidade. Porque tem que estar acompanhando. Mas em breve aí eu vou ver se eu vou gravar as outras cidades aqui próximo, né? Não muito longe. Já tem alguns vídeos aqui, se você não acompanhou, da cidade de Paranaíta. Tem de Colíder, tem de Carlin, da Nova Canaã do Norte. Tem a Pia Casas. Já tem alguns vídeos aí de outras cidades aqui do extremo norte do Mato Grosso, né? Eu vou voltar aqui. Nas outras vezes eu não gravei. Voltando, né? Talvez pegue um ângulo até melhor aqui para vocês estarem vendo. Porque ali já é a saída também aonde a gente passou. Aqui talvez vocês consigam ver as quadras aí à direita melhor, né? É domingo de manhã agora, oito e meia da manhã. Já tem umas pessoas fazendo prática de exercício, né? Aqui à tarde dá bastante gente, principalmente no domingo. Bem legal, tem uma área verde aqui no meio à direita, bem no meio do lancheamento. Então, vamos lá. Associação Aquarela Ramboa. O campo de grama sintética aqui é na lateral direita. É bom que eu fiz o primeiro percurso, mas com dois ângulos diferentes. Aí vocês conseguiram ver aí certinho em detalhes, né? Ao redor do lago aqui. E aqui o rumo do lancheamento desse bairro é essa questão. Agora a gente vai sair do lancheamento. Vou pegar ali mais na frente. E cai já diretamente na BR. E a BR não é duplicada ainda. E isso dificulta um pouco, assim, né? O acesso aqui ao bairro. Mas é um bairro muito bom. Qualidade de vida aqui é excepcional. E não é só aqui, né? Acho que em muitas cidades os bairros mais planejados estão sempre mais afastados, né? Dificilmente você vai achar um bairro planejado já bem no centro. Olha o lago à direita. Aqui é uma parte mais limpa, né? Aqui nesse bairro eles estão construindo fóruns. Vai ter bastante órgãos públicos aqui. Já tem até um prédio pronto ali. Eu não sei qual que é. Mas é... É ministério. Ministério não, não sei. Depois eu vou ver quais são os órgãos que eles estão construindo aqui. Mas vai ter bastante coisa. Tem um IFMA lá na entrada. Diz que é pra construir uma... A van aqui também na entrada ali. A van, o projeto da van é aqui na entrada. Aqui a gente tá quase na BR, né? A BR 208 que corta aqui o extremo norte. Daqui pra residência que eu vou mostrar não tá longe não. É só pegar a BR de uns 500 metros. Uns 500 metros em sentido a cidade, né? Porque aqui nós estamos na saída da cidade. O único lugar que é duplicado assim é que tem uma rotatória aqui, né? Pra entrar no loteamento. Isso daqui é muito importante, né? Nas entradas do loteamento. Mas também é o único loteamento, o único bairro que se preocupou em fazer esse acesso aqui. Fazer essa rotatória, né? Nos outros bairros nenhum se preocupou nessa questão aí. Então aqui já estamos na BR 208. No KM 146, né? E o loteamento fica lá na frente à esquerda. Fica bem próximo da cidade, né? Muita gente fica me perguntando, pessoal, nos comentários sobre emprego aqui na região. Emprego aqui tem bastante. Não só aqui em Alta Floresta, mas como em toda a região, falta emprego. Não vou dizer que há mil maravilhas salário, depende do seu grau de estudo, né? Pode ser um salário melhor ou não. Mas emprego tem bastante. Dificilmente se você vir pra cá, você vai ficar desempregado. Qual o problema da região? É o aluguel. Moradia aqui é super caro. Fica em torno aí de uma kitnet. Se você for pegar uma kitnet num bairro mais distante, um bairro mais distante aí, um bairro que não é tão próximo ao centro, você encontra a kitnet de 600 reais, dependendo, for uma coisinha bem simples, até 500. Mas uma kitnet no centro, ela já tá em torno de 800 a 1.000 e até 1.200. 1.200. Já a casa é 1.500, no centro é acima de 1.500. 1.500, 2.000 no centro. Aí nos bairros mais longe você acha até residência de 800 reais, mas eu acho meio elevado o valor. E em Sinop, que é uma cidade próxima aqui, é mais caro ainda o aluguel. E casas, se você for comprar casas aqui, dificilmente você vai encontrar casas abaixo de 300 mil aqui. Muito difícil. Aqui já estamos na entrada do loteamento. Vou entrar aqui à esquerda. Aqui é o bairro Buritis, o loteamento Buritis, né? Aí tem os bairros aqui, é... Ipiranga, tem o Eldorado, que é o novo, lá no final. E... Até esqueci o bairro aqui, onde eu tô construindo aqui. Que é o primeiro, né? Na primeira etapa. É... Um bairro classe baixa pra média, né? Média não... Se tem alguém de classe média aqui é muito difícil, mas é um... Tem... Pode ser que tenha alguém de classe média. Quer dizer, tem bastante gente, na verdade, né? Hoje a classe média não... Não precisa ter um salário azul por tempo pra ser classe média. E tem umas casas bem legais aqui. O bairro cresceu muito rápido esse bairro aqui. Por ser lote barato, né? Próximo ao centro. Eu vou pegar aqui a direita. Podia ter pego lá embaixo. Aqui eu vou fazer um contorninho, né? Aqui são que tinha casas pra alugar aqui na esquina, né? Ó, quando vem pro lote aqui, ó. Você vem por aqui pela direita aí, é bem mais perto. Porque eu vim e eu fiz o acesso lá. Pelo acesso principal, né? Se vem pelo acesso secundário, ele é bem fechinho. O bairro tá bem grande já. Aqui você vê o ângulo lá na frente de o Skyline aí de casa, né? Telhados. Aqui na direita, futuramente, vai ter um lago aqui. Vai ficar bem legal aqui essa quadra. Tá crescendo bastante essa quadra. Tem bastante construções aqui, ó. Apesar do terreno ser um pouco íngreme, mas tem bastante construções. Beleza. Tá aqui. Não sei se teve muita evolução. O sol aqui tá muito forte. Eu não tô conseguindo nem ver a tela aqui, mas eu vou tentar gravar aqui pra vocês. Já estão fazendo um detalhe aqui, que pra quem viu o render, né? Vai ter um detalhe aqui, que é a garagem, né? Que é o acesso principal. Tem uma janela de canto aqui. E, que nem eu falei, o lago futuramente vai ser ali embaixo, ali, ó. Vai ficar um local aqui bem bacana aqui. E não tem perigo de alagamento, porque é muito profundo onde é o lugar do lago lá. É, já tá na altura de respaldada, quer dizer, já tá respaldada, no caso, né? Ali já tá fazendo a platiband. Aqui vai ser a cozinha, né? Aqui uma suíte. Um banheiro ali. Aqui um banheiro social. E aqui um quarto de visita. Ou, um segundo quarto, né? E aqui, futuramente, nessa parede, vai ser um acesso pra uma suíte master, né? Mas não no momento, porque o dinheiro não vai dar pra construir. Mas pode ser aberto uma porta aqui. E fazer um quarto bem grande aí. Porque tem muito espaço no terreno ainda. E já foi planejado pra isso, né? Mas beleza. Aqui a cozinha, como eu falei. A lavanderia fica aqui na lateral. Aqui vai ter bancadas, né? Nas duas laterais, aqui a pia. E aqui, tem essa marquinha aqui, com acesso aqui à lavanderia. E com a saída aqui para a garagem aqui na lateral. Certo? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E vou encerrar esse vídeo por aqui, que já tá bem grande. Ok? Valeu. Deixa o like aí. Valeu. Então... E aí